rapaziada é hoje em é hoje que vai rolar a luta em que nós vamos ver o cristian tomar um pau do dia entendeu e eu tenho medo de você e eu tenho a luta vai rolar logo ali mas gordoques a gente brigou com o meu de falabresa você já está comendo é claro que o papel a gente parou pra comer antes aqui ó é rádio rádio pastel e olha só um presente muito obrigado viu agora de comer porque ninguém é de ferro qualquer do que aí o carne e queijo é esse muito obrigado bom vamos comer a gente tô sendo muito mimado aqui em curitiba não os caras mandaram a cartinha galera que fora ultra cofre e aí você me trouxe um cafezinho o que é isso daqui é uma cortesia é um café especial pra você é daí no caso a cortesia pra você entrar na loja e escolher qualquer café que vocês quiserem esse sabor aqui é o que é caramelo nossa senhora é isso que eu tava querendo Deus te abençoe viu muito obrigado eu que eu tô me agradeço olha ó tá uma delícia tá gostoso e aqui entraram do evento hein tem um fight music show ó ó ó tá passeada aí no chuvinha gostosa né evento by blaze hein é a blaze que tá tancando rolê já já vamos subir hein vamos ver como vai ser esse trem Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é a menina que vem e que passa Seu doce balanço, caminho do mar Olha os caras aqui, que beleza Cara, tô com saudade de vocês Fieram no podcast essa semana e estamos vendo de novo Mano, esse evento só seria melhor se você não tivesse tido Esse evento só seria melhor se você apanhar lá no meio Arrumou uma cortina amarela Cara, eu te boto, você vem Que coisa gostosa Eita porra Mano, eles tão brigando, velho O bagulho tá sério, o bagulho tá feio Pra que isso, gente? Fazer a paz Pleno 2022 Galera brigando Poderia tá distribuindo amor Poderia tá fazendo coisas boas, não Estão se acabando Ano de eleição Eu vendo a luta aqui Por favor, empresta sua muleta, por favor Tá complicado Pode ir na frente dele, por favor, só pra me vingar Que é isso, cara, é uma luta Eita porra do caralho Barba branca, olha lá Olhando o outro Vai fazer sábio Nossa Que sábio O que foi? Quem tem que ganhar? Quem tem que ganhar? O melhor Assim é o esporte Eu só tô torcendo pro Cristian apanhar O resto pra mim, tanto faz Eita pergindo pra cadeira do guardão que não quebra Vem aqui Essa hora é a hora que eu mais gosto A hora do intervalo Porque a gente pode descansar um posto Vai, trolou, hein? Vai, vai Galera, chegou o intervalo Dá uma animada aí, por favor Os caras tão num velório aqui atrás Mano, que boi Mais um lockout Olha os únicos que tão comendo Olha os caras que tão comendo Eles tão comendo aqui E os caras se comendo ali Ai, que delícia Olha quem daqui é Fica o balcão Naturalmente Agora é o seguinte Você tá torcendo pro Cris ganhar Ou pode levar porrada? Eu tô torcendo pro Cris Sim Tô torcendo pro Cris ganhar Mas sim Tá de praticador Pra quem você acha que ele ganha? Tô torcendo pro Cris É o seguinte É o seguinte O cara ganhou a primeira luta Como é seu nome? Thor Silva Thor Silva É o filho do homem É o seguinte Você vai me dar lições básicas de luta Qual o posicionamento que a gente tem Olha Cara é bom, cara é bom Eu sou muito engraçado mesmo Deixa eu beber pra eu me divertir aqui Sinta pressão neném Olha que moleque lindo Olha que moleque lindo Forte Nossa, o primeiro murro que eu queria dar na vida dele Meu Deus do céu O Cristian Figueiredo deu um jab parecendo Minha mãe quando dava um tapa na minha bunda Isso foi muito específico Você tá bem Nossa Nossa Resulta Nossa 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 Você não falou que é o seu rei das cantaras? Eu sou a rainha das cantaras Eu sou a rainha das cantaras Eu sou a rainha das cantaras Me pode ter cantaras, por favor? É, eu faço assim Agora? Agora Agora Você quer agora? Agora 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 Você quer agora? Agora 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 Porra vai tomando Gato Você gosta de cachorro quente? Oi Gosta de cachorro quente? Adoro E aí E aí E aí E aí Bebe, brinca, trabalhe. Toma, dá um gole aí. Dá um gole. Tira foto. Dá um gole na Grey Guzzi. Nossa! Você tá se alcoolizando no trabalho? Pode, pode. Pode, pode. É um entrego, né? Oh! Meteu a moral. É bom. Eu também. Mano! 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 É uai. Você tá ensinando você quer que eu não tar. Eu não sei não estar. Quer ver? Não, desculpa o Outro Best . Mano! Eu quero você então teu Fils. Eu quero攻itute e M 50 na sua academia em Las Vegas. Vamos lá, vai! Eu e ele, After Street. Cara! Olha o cagão! Você quer eu ees, myse, quem quer? Eu não quero maisique! Você tá amassando limites. Brasil! Eu achei que eu ia torrentar uma bolacha dessa aí, menino. Aí, galera, terminou a festa foda da Blaze. Inclusive, quer jogar na Blaze? Entra no meu site. Falei, tudo errado. Aí, galera, foi foda esse rolê. Olha, todos os inscritos aqui, ó. Os caras estão me dando carona. Panam aqui no Burger King. E é isso, mano. Deixa o like aí, é o seguinte. Rapaziada, quer jogar, ganhar aquela grana? Blaze, é isso aí. É isso aí. Entra com o código GROSELY. É meio do Gordox, hein? Todo valor que você colocar no primeiro cadastro, vai dobrar. Colocou mil, ganha dois mil. Colocou quinhentos, ganha mil. Homem. Caralho, velho. Até amanhã aí. Falou. Pô, faltou o Gordox. Porque ele bebeu demais e não deu pra vir pro problema. Isso que jorou. É verdade. Burger King. Pão ketchup. Desce aí. Pão ketchup e patrocinador. Burger King. E volta aquela promoção de dois por quinze, cara. Vão, Baleira. Valeu. Pô, Raios. Foda-se. Para, Guzão. Duas bolas e um pau nesse carro foda. Que carro foda. Falou.